Olha, eu estou no plano de vida e a constatação de que a ANE judia com o povo de Santa Rita é uma constatação verídica. Eu estou aqui numa residência no plano de vida e olha só a conta desse papel. 2069. E não é a conta do papel todo, é um parcelamento. Olha, 2024, ó. Fevereiro, março, abril e maio. Olha a conta de água desse pessoal. É uma média de 500 reais por mês. Está vendo? Quando as pessoas falam nas plenárias, aonde me encontram, sob o drama da questão da água, além de não ter água, quando chega uma água que não tem qualidade, ainda vem uma conta de média 500 reais por mês. Quem é o trabalhador de Santa Rita que tem condições de pagar 500 reais por mês? 500 reais por mês é mais do que um terço do salário mínimo que a grande maioria das pessoas ganha. Então isso aqui é algo que a partir de janeiro será compromisso da nossa gestão de resolver o problema da água, as altas taxas que a ANE apresenta para que as pessoas tenham uma cobrança digna e um fornecimento de água que chegue até a casa das pessoas. Isso aqui, ó, tem um prazo para acabar. Vamos juntos. Tchau. Tchau. Tchau.